Mestre Será que não vejo? Será que eu vou perecer? Sinto Na terra o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lento Que estás ao parir Na glória do meu ar para mim Eu sei que o céu e o sol Já posso ver que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito Eu não vou não cagar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho o pé para descansar As ondas de um pé ao mar Sim eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Eu sei que o céu e o sol Eu sei que o céu e o sol Já posso ver que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho o pé para descansar 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 Já tem o pé para descansar Já tenho o pé para descansar Quem é esse que ordeza e milagres acontecem? Jesus, a língua confessará. Jesus, o céu e o céu te prontos eu vou te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até ouvir-me se cala pra ouvir sua voz. Posso falar, eu acredito, eu não vou não cagar. Porque estás comigo, eu posso falar. Cartei o pé pra descansar. Nas ondas de um belo mar. Se eu posso ganhar. Mestre, vem me ajudar.